Maria, que nome mais doce. Acho que é por isso que no mundo existem tantas Marias. Marias altas, baixas, cordinhas, magrinhas. Existem Marias tímidas e Marias destemidas. Algumas que não se contentam em ser simplesmente Maria e aí se tornam Maria Helena, Maria Aparecida, Maria das Graças, Ana Maria. São tantas Marias. Mas a minha Maria, a nossa Maria, ela é verdadeiramente diferenciada. Ela é especial. A minha Maria é uma vencedora. Quem olha para ela não consegue acreditar que nessa mulher franzina existe um furacão, uma guerreira capaz de enfrentar as maiores adversidades e sair vitoriosa, uma leoa disposta a lutar pelo bem-estar daqueles que ela ama com todas as forças. Porque minha Maria é assim, abenegada, cuidadora, abençoadora. A minha Maria ama com todo o coração e demonstra seu amor através de carinho, serviço, doação. A minha Maria já passou por muitas dificuldades. Já perdeu pessoas queridas, chorou, sofreu, mas nunca ouvi sair de sua boca uma palavra de murmuração. A minha Maria vive pela fé e compreende que Deus tem um total controle de sua vida. A minha Maria é a menina dos olhos de Deus. Hoje, a minha Maria está completando 70 anos. Mas aqui para nós, parece uma menina. São tantos os apelidos que ela recebeu ao longo dessa jornada. Maria Alves, Lia, Mãe Lia, Maria Ticha, Meure, não importa o nome. O que importa é que ela tem o coração maior que o mundo. Nesse coração gigante, ela abriga cada um de nós, sempre dizendo, eu estou aqui, pode contar comigo. A minha Maria marcou nossas vidas com seu afeto. E hoje, queremos retribuir toda essa dedicação, te dizendo, minha querida Maria, que também estamos aqui e você pode contar conosco em qualquer situação. Porque você é a nossa Maria, a quem amamos e desejamos vida longa, sempre colhendo os bons frutos que você semeou ao longo da vida. Feliz aniversário, minha Maria. Receba o nosso amor. No mundo, há muitas Marias. Mas para mim, você é única. Parabéns. Oi, vó, tudo bem? Bença. Meus parabéns. Feliz aniversário. Parabéns pelos seus 70 anos. 70 anos de vida, de saúde, de prosperidade, de paz. Que Deus que te abençoe e que te guarde. Vão, viu? Muitos anos de vida e saúde, viu? Um beijo. Te amo. Tchau. Oi, vó. Que a senhora prefeche bastante seu dia. Se divindar muito, sorria. Feliz aniversário. Que sua alegria de viver jamais acabe. Eu só tenho que agradecer a Deus pela vida da senhora. Que ele te deu muitos e muitos anos de vida. A senhora sabe que é uma pessoa muito importante pra gente, pra mim e muito amada. Que vai dizer, eu continuo te abençoando, te dando saúde. Muitos anos de vida. Feliz aniversário. Beijo. Parabéns pra você. Nessa data querida. Tia Lia, feliz aniversário. Que Deus abençoe a senhora grandemente. Te dê muitos anos de vida. Né, filho? É. Fala pra Tia Lia. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Oi, minha irmã. Que o Senhor Jesus te abençoe. Muitos anos de vida, tá bom? Meus parabéns. Um beijo grande. Que Deus abençoe poderosamente na tua vida. Que você seja essa mulher linda, maravilhosa. Que nem parece que tem essa idade toda. Mas que sempre Deus te abençoe, tá bom, minha querida? Beijo. Beijo, minha irmã. Beijo, te amo. Dá um abraço no cunhado aí. Ei, Melri. Como eu sempre digo, né? Não são 70 dias, nem 70 meses. São 70 anos. 70 anos de alegria, de tristezas, de desafios, de percas. Mas são 70 anos de vitória, né? E eu agradeço a Deus, né? Por você estar nos 70 anos, cheia de saúde, cheia de energia. Com essa carinha de menina. E que o Senhor te abençoe sempre, Melri. Que sua caminhada seja linda. E que você passe sua vida ao lado de pessoas que você ama. E que seja, assim, anos de vitórias, de bênçãos, de conquistas na sua vida. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por estar sempre presente. Te amamos muito, viu, Melri? Beijo. E aí, tia? Tudo bem? Como é que você tá? Tu passa muita felicidade. Feliz aniversário. Tudo de bom. Muita paz. Muita felicidade. Muita saúde, que é importante, né? E o resto é resto, né? O resto é de corretos. Que Deus te abençoe, te dê muita paz, muita felicidade. E que você possa viver muitos e muitos anos ainda, tá bom? Eu tô morrendo de saudade. E se Deus quiser, logo, logo, a gente vai estar todo mundo junto. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus. E eu te amo. Oi, tia. Tudo bom? Eu passei na equipagem de desejar feliz aniversário. Tudo de bom pra senhora. E que seja muita saúde, muita paz. E tudo de bom, tudo de melhor pra senhora, tia. Beijando o coração. Saudade, viu? Parabéns. Estou aqui para deixar minha mensagem, parabenizando minha mãe pelos seus 70 anos. Mulher virtuosa, mulher que ora, mulher que cuida da sua família, que se preocupa com todo mundo, que é um poço de ansiedade, aquela que está sempre preocupada em ajudar. Então, minha mensagem de hoje é que Deus te conceda muitos e muitos anos de vida. Continue sendo essa pessoa que todo mundo quer estar perto. É uma pessoa que está sempre perguntando pelos familiares, ligando. Então, te desejo muito, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe grandiosamente. Hoje é um dia especial, um dia que a gente abraça, mas todo dia é dia de dizer eu te amo. Continue sendo essa pessoa maravilhosa. Que Deus te abençoe. Quero dizer que te amo. Às vezes a gente não expressa todo dia, mas a gente se expressa com ações, com cuidado. E curta o seu aniversário. Beijo. Oi, passando por aqui para desejar um feliz aniversário para uma pessoa muito, muito especial. Uma mulher guerreira, batalhadora. Uma pessoa muito especial que é você, tia Lia. Desejo tudo de bom para a senhora. Você é uma pessoa incrível, maravilhosa. Que Deus abençoe infinitamente. Te amo muito, muito, muito. Deus abençoe e um feliz aniversário, tia Lia. Feliz aniversário, tia. Seu sobrinho aqui te ama muito. E claro, eu lhe agradeço desde já. De uma tia maravilhosa que você é, atenciosa. O senhor tem muita fé, eu sei disso. E tudo de bom para a senhora, que eu tenho tudo de bom desejar para a senhora e muita saúde. Pai, mãe, pai, meu Deus. Oi, Lia. Feliz aniversário, mana. Que o senhor Jesus lhe abençoe. Que você tenha um ótimo ano. Muita paz, muita saúde, muita felicidade. E que o senhor Jesus lhe abençoe. Que você supera tudo o que você deseja em sua vida. Seja um ano de muita, muita, muita fé, muita saúde, muita paz. Tá bom, mana? Dá um beijo, fica na paz do senhor. O senhor Jesus lhe abençoe. Parabéns! Beijo! Beijo! Parabéns pra você! Vai! Fala parabéns, vovó! Te amo! Parabéns, Lia, pelo seu adversário. Você é um presente de Deus para mim. Eu sou grata ao Criador por ter tido você na minha vida, me ajudando a criar meus filhos com o carinho de uma mãe. Eu não sei como te agradecer por tudo que você fez. Durante aquela época em que você cuidava das minhas crianças, eu estava completamente despreocupada. Me lembro como se fosse hoje o dia que você chegou em minha casa. Quando eu olhei para aquela menina magrela, eu não levava a fé. Eu digo com sinceridade. E eu falei, eu falei com o Valdo, é essa menina que vem cuidar de Valdeires? Mas você me surpreendeu. Você realmente é uma bênção de Deus. E continua sempre uma bênção de Deus para nós. Que o Senhor derrame chuvas de bênçãos sobre você e toda a sua família. Que os seus sonhos sejam realizados. Que a sua fé continue cada dia mais firme. E que Deus lhe dê muita sabedoria para você conduzir a sua família pelos caminhos retos do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigada por tudo o que você fez. Muito obrigada, Lia. Que Deus te abençoe. Que é um feliz aniversário. Muitos anos de vida e saúde, viu? Beijo e abraço. Te amo. Melri, meu amor. Feliz aniversário. Que o Senhor continue lhe abençoando. Eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida. Pela pessoa que a Senhora é na minha vida. Dizer que eu te amo muito, muito, muito. E agradecer por tudo que a Senhora faz. E por mim. Por sempre estar presente na minha vida. Em todos os momentos. Por sempre me dar apoio. Por sempre estar comigo. Eu te amo muito, muito, muito. Eu tô com muita saudade. Um beijo de medo. Te amo. Maria Ticha, já é a terceira vez que eu gravo esse vídeo. E nenhum dá certo. Porque eu tenho tanta coisa pra falar sobre você. Dizer que você é uma mulher especial. É mulher de Deus. É mulher que tem as marcas de Cristo na tua vida. Uma das tuas características que mais encantam o meu coração é o serviço. Como tu tem prazer de ajudar. Como tu tem prazer de olhar. De ver a necessidade das pessoas e ir lá estender a mão. Tu não me esforço pra isso. E eu sou alvo desse teu cuidado. Tenho sido cuidada por ti durante esses anos todos. E te agradeço de todo o meu coração. Muito obrigada por todo o amor. Por todo o cuidado. Por todo o carinho que tu sempre tem dedicado a mim. A minha família. E quero te dizer que foi muito especial pra nós. Nós te amamos muito. Nós somos gratos a Deus por ter o privilégio de desfrutar da tua companhia no nosso meio. E que o Senhor te abençoe. Te abençoe poderosamente. Abençoe tua casa. Abençoe tua saúde. Teus celeiros. Teu marido. Teu filho. Teus netos. Que a graça do Senhor esteja sobre tua vida em todos os momentos. Nós te amamos. Tu sempre vai ser a minha maria ticha do coração. Um beijão. Deus te abençoe. Oi, Melri. Feliz aniversário, querida. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe. Que esse dia seja um dia diferente na sua vida. Com os que você ama. Com todos os seus familiares. Feliz aniversário, Melri. Beijo. Te amo. Parabéns, meu amor. Muita felicidade. Muita felicidade. Muita vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. E te dê muita sabedoria, tá? Eu amo muito a sua vida. E gratidão por tudo que fez por mim, tá? Um abraço, um beijo. Eu estou morrendo de saudade. Hoje é um momento muito especial. Um dia importantíssimo, né? Onde nós estamos comemorando o aniversário de Maria. Maria de Diva. Ticha. Lia. Melri, né? Cada um tem um carinho especial por você, Maria. Você é uma pessoa muito especial. E para mim, não poderia ser diferente também. Trago na minha memória ainda os momentos de infância. Onde você foi uma pessoa muito importante na minha vida, né? Não é à toa que ele chamava de manhinha também, né? Você é a minha segunda mãe. E hoje estar aqui comemorando junto contigo, com a família, 70 anos, é algo muito especial, né? E é prova de que o nosso Deus, ele é um Deus fiel. É um Deus amoroso. E eu agradeço a Deus pela tua vida, pela tua existência. Agradeço a Deus pelos momentos que sempre nos acompanhou, né? Você sempre fez parte da nossa vida, da nossa história. E continua, né? Você casou, formou a sua família. E continuamos fazendo parte da sua história, da sua família. Sua família e a nossa família, né? Deus continue te abençoando grandemente. Você é muito especial. Deus abençoe a tua casa, te conceda saúde, paz. E que a gente tenha a oportunidade de comemorar muitos outros aniversários juntos. Deus te abençoe. Você é benção em minha vida. Um beijo. Te amo. Ameia. Parabéns. Feliz aniversário. Parabéns pelos seus 70 anos. 70 anos de vidas maravilhosos. Que Deus tenha te protegido, abençoado. E Ele vai continuar protegendo, abençoando, te dando muita paz e saúde. Parabéns pelo teu aniversário. Você merece. Você é uma pessoa maravilhosa. Que sempre nos tratou como mãe. Muito feliz por você fazer parte das nossas vidas. Parabéns. Beijão. Oi, Melri. O meu desejo hoje é que o Senhor continue te abençoando. Derramando chuva de bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Uma mulher temente a Deus. E eu só tenho que agradecer a Deus por ter você na minha vida, na vida da minha família. Eu sou grata, muito grata a Deus, por tua vida. Eu te amo muito, 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 muito. Obrigada por tudo. Te amo. Tia, vou deixar pra senhora uma palavra que está no Salmo 119, o versículo 21. E diz assim, Lovai-te, pois me exaltaste, e te fizeste a minha salvação. O 24, diz assim, Este é o dia que fez o Senhor, recosigemos e alegramo nele. 28, tu és o Deus, tu és o meu Deus, eu te louvarei, tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Eu quero dizer pra senhora, o Senhor te abençoe, o Senhor te dê muitos, muitos anos de vida e saúde, né? Essa data se repita por muitos e muitos anos. É, esses dias que eu passei aí foram os dias muito bons, né? Pra nós, que a gente possamos estar sempre presente, nunca se afastar da nossa família, né? Tirar um tempinho, tirar um haver no ano para visitar. E te dizer também, o Senhor, venha te fortalecer, te sustentar, né? Em oração, o Espírito Santo de Deus te abençoe. Para que, juntas em orações, podemos amar pelo Santo de Jesus e dizer que Deus é maravilhoso. Deus é bom o tempo todo, porque Ele nos dá saúde e Ele nos sustenta a da dia. E é isso, um beijo, eu te amo muito e muita paz e muita saúde. Bom dia, tia. Que Deus abençoe esse seu dia e que dê muitos anos de vida e saúde, paz, felicidade que a senhora merece. Que repita essas datas por muitos e muitos anos. São sinceros votos do seu sobrinho. Que Deus abençoe. Graça e paz, minha ovelha de Jesus, Maria Alves, feliz aniversário, parabéns pelo seu dia. Estou passando aqui para abençoar a tua vida e na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome da nossa igreja batista, independente, em nome da minha família. Receba as bênçãos do Senhor, que esse novo ano que se desponta sobre a tua vida venha para materializar o desejo do teu coração. Os teus sonhos, os teus projetos sejam eles pelo Senhor conhecidos e sejam respondidos na pessoa de Jesus. Nós te abençoamos, nós agradecemos a Deus pela tua vida e queremos te dizer que tu és uma bênção nas nossas vidas. Tu és uma bênção nas nossas vidas. Feliz aniversário, parabéns pelo teu dia, beijo no teu coração. Parabéns pra você, nessa data ferida, muitas felicidades. Muitos anos de vida, parabéns.